Olá, malta! Bem-vindos a mais um site com a Alain TV. Meu nome é Hugo Marques e hoje trago uma coisa que não se vê muitas vezes em Portugal. É um Daihatsu Charade GTTI. Não vale a pena ir já procurar a internet, não estou a inventar, existe mesmo. Isto é um carro da altura, vocês hoje em dia veem. Ai, os Clios e os Fiestas têm uns 1000 de cilindrada com 3 cilindros e não sei o que. O downsizing que é para gastar em menos e não sei o que. Uma coisa inovadora com turbo, pequenino, depois para empurrar. O carro tem pouca cilindrada, mas depois anda bem. Pá, os japonês já tinham inventado isso há mais de 20 anos, malta. Charade. 1000 de cilindrada, 3 cilindros, turbo, 101 cv. Ah, mas isto também não é nada. Do par de câmbios à cabeça, 8.2 de 0 a 100. Ah, não é mais 8. Estão a saber a importância que este carro tem? Que até abre o teto da brilha. Pá, vocês não têm ideia o que é que é um carrinho com 840 kg. Pronto, hoje aqui comigo, se calhar tem 900 kg. Mas pronto, este carro tem 840 kg. É um bocadinho bocadinho aqui da altura, é verdade. Pronto. Mas, de espaço, até é bastante, tem esta consola aqui bastante desarejada. Tem um mostrador muito básico. Pronto, é mesmo típico japonês low cost dessa altura. Os bancos, pá, até os bancos têm aqui um suportezinho impecável para nos chegar, porque nós não temos onde nos agarrar com as pernas. Não temos aqui nenhuma consola central onde me encostar. Não tenho nada. Portanto, temos de nos fiar aqui nos bancos. Os bancos seguram-nos bem, pois temos aqui uma zona muito arejada. Temos esta caixa deliciosa, mesmo impecável, mesmo impecável, pá. Adoro, adoro. Este carro foi entre 87 e 93 e, portanto, foi usada a terceira geração do charade. E este GTTI fizeram-no apenas com o charade de três portas. E é um carrinho que acelera do 0 ao 100 em 8.2 segundos. Querem ver? Primeira. Está parado. 4.000 entra a potência toda. Corta praticamente às 8.000, malta. Ah, já vão há algum tempo mais de 100. Pronto. Vocês viram o parvoíso? Ouve-se lá atrás o escape. Este carro tem zero leve. Este carro não tem pressão do turbo. Pronto, confesso. Mas tem o dono, pois aqui, dentro do porta-luvas, uma novinhazinha de turbo para uma pessoa ver qual é que é a pressão que está ali dentro. Mas, acende aqui, cada vez estamos na zona do turbo. Vocês ouvem, acende aqui uma luz no tablier e isto também é automático. Quando começa a dar o sol, isto também desce. Agora já não está sol, já nem é possível. Mas, pá, que parvoíso de carro tão bom, pá. Levezinho. Caixinha aqui mega curta, mega certinha. A direção, a direção tem um bocadinho de volta a mais. Dá-se muita volta nesta direção. Mas é tão comunicativa porque percebemos facilmente quando é que o carro está aqui a entrar no limite da tração. Porque é um carro que depois abre aqui em potência. Olha lá. Abre aqui um bocadinho a direção em potência, que é engraçado. Dá-lhe aqui também um sentido de drama muito próprio dele. Este carrinho, pá, tem este aspecto de caixinha. Não é a coisa mais bonita do mundo, confesso. Mas, é muito... Tem um design muito parecido, por exemplo, com o Swift GTI, que eu já ensai aqui no canal. Se bem que ligeiramente mais pequeno. Pá, mas é igualmente divertido. Estes blocos japoneses, dupla árvores de campos, que têm aqui uma dupla personalidade. E este, então, acompanhado aqui com um pequeno turbo, pá. Opa, para a coisa não ficar assim muito asmática. Pá, não há quase turbo. O carro tem um feeling muito honesto. Pá, olhe para isto. É um bom, meu. Tudo ele. Tudo ele acontece com ele. Terceira. Calma, segura o vidro. Segura a chapeleira. Segura... Ih, 100 à hora. É capaz de ser dos carros mais entusiasmantes, 0 ou 100, porque há muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. E isso, meus meninos, é o que dá carisma nestes pequeninos carros. Este carro era o motor, na altura, de produção, que mais potência tinha por litro de cilindrada. Era um litro, sem cavalos. 101 cavalos, neste caso. E ele não era bem um litro. Era 998 C6, uma coisa qualquer, mais ou menos. E, portanto, a direcção tem feeling. Que fixe, pá. Que fixe. Como tal, este era um carro que, na sua altura, prometia consumos de 7 litros ou 100. Pá, para um carro destes, de roupar africanos, com turbo, pá, era muito aperreiro. Claro que hoje não estou bem a fazer essas médias. Mas também não me interessa, porque hoje é uma coisa mais intensa. Este carro, em velocidade máxima, precisa ter este caixão, este formato de caixa, assim, muito, que não vai furar o vento. Já dava 185V por hora. Ok, não é impressionante. Pá, mas o prazer que ele dá... O ronco é o típico som de 3 cilindros. É inconfundível. Não está como enganar. A gente peça-te a andar. Se eu fechar os olhos, peça-te a andar num Smart Brabus. Que tem, assim, um ronco também muito próprio. Este carro é um bocadinho aquilo que as pessoas hoje em dia desvalorizam, que é que só querem olhar para os carros com tipo Renault 5s, GT Turbo. O meu Rally tem mais ou menos o mesmo peso, tem mais ou menos a mesma potência, tem um feeling muito diferente de condução, porque o meu Rally tem um aspecto... Dá uma sensação que é mais leve de agilidade, porque o motor é mais asmático, é um motor que só trabalha em altas. Este, como tem motor desde baixas, tem um feeling mais de Renault 5 GT Turbo, porque há mais aquele drama do turbo entrar e esgravatar a frente e não sei o quê. E isso compõe aqui um bocadinho o ramalhete, porque mesmo em curva, o carro é típico japonês, sabem? Que é confortável, assenta aqui um bocadinho a suspensão, mas depois nunca dá mais do que isso. Traseira mega bem plantada também, então só dá aqui de corvinha para corvinha, parece um mosquitinho. Pronto, e temos coisas a acontecer. Muito suave, muito suave, eu não estava à espera de que fosse tão engraçado. Eu pensei que ele andava bem, mas que não ia entusiasmar muito mais do que isso. E a verdade é que entusiasma, a verdade é que entusiasma, porque dá pica puxar por ele. Muito engraçado. Dentro destes carrinhos pequeninos. Vocês estão a ver? Ai, que parvo isso! Coisas a acontecer outra vez! Coisas a acontecer outra vez! Tão bom, pá! Muito fixe! Muito fixe! Olha para isto! Faz ponta tacão aqui com os pedaizinhos, brilhantemente arranjados! Ah, pá! Que delícia! Que delícia! Os japoneses também sabem fazer pocket rocket, não são só os franceses! Muito fixe! Muito fixe! Não há muito deste esmalte, portanto, escutem-me já ir para o LX para procurar coisinhas destas, porque não as há aí com cofatura, mas digo-vos já que este carrinho, pá, delicioso! Delicioso! Tem um design que não se dá a grande coisa por ele, não se vê aí na rua, mas quem reconhece e sabe o que é que isto é, baba-se por ver um exemplar deste assim tão bem tratado. Quem tiver carros engraçados que querem ver ensaiado aqui na série dos clássicos, mande-me um mail, qualquer coisa, se quiserem. Temos um Instagram, temos um Facebook, façam like, subscrevam o canal do YouTube. Quem não subscreveu ainda, e agora despeço-me com uma terceira, e malta, grande abraço, até para a semana! Tchauzão! Tchauzão!